Fala pessoal! Hoje, Ceia Natalina Cabra da Peste no seu vídeo. Vamos ver como é que fica. Bom pessoal, você deve estar se perguntando por que Cabra da Peste, certo? É porque na receita, olha só o que eu vou usar. O Tião Boc. O que é o Tião Boc? O Tião Boc é um mestre cervejeiro, Cabra da Peste, lá da Black Princess. Então é uma cerveja Boc, de receita alemã, só que aí como o Tião é arretado, fez uma mistura e jogou rapadura nisso aqui. Então ela tem um teor alcoólico de 6,5, o IBU é 26, o IBU é o índice de amargor da cerveja. Então é um amargor médio e como tem a rapadura, então ela vai ser mais docinha. Então assim, e a Boc não é só para tomar no inverno, dá para tomar agora no verão também. E aí eu vou colocar isso aqui na receita e vamos ver como é que fica. E Natal, eu gosto sempre de um porquinho, né? Porquinho é bom. Mas como a gente está nessa coisa meio arretada aqui, eu falei, vou fazer javali. Então eu peguei uma paleta de javali, ó, que bonitinha. Peguei lá no talho. Então isso aqui, ó, javali certificado, tudo bonitinho, não é aquele de caça, né? Então, bacana. Vamos colocar a cerveja, vamos abrir isso aqui. E aí eu vou colocar manteiga de garrafa, óbvio. Só com pimenta do reino, alho em pó, cebola roxa para dar mais uma doçura ali, um doçor. E um pouquinho de gengibre também, que eu gosto. E obviamente, eu fui comprar lá na casa do Norte Rapadura. Mas eu não vou pôr tudo isso aqui não, senão vai estar muito doce. Só colocar tudo no saquinho e depois, bora pôr para nadar. Bonitinho aqui, ó, já vou pôr aqui, que a gente joga todos os ingredientes dentro do saquinho e mistura tudo depois. Eu vou pegar a cebola, ó, já joga tudo aqui, um pouco aqui embaixo também. Já vou pegar o gengibre, sal com pimenta do reino. Nossa, caiu um pouquinho a mais, mas beleza. Alho em pó, porque isso aqui é muito importante, que é bom demais. Também dá uma esfregadinha boa. A rapadura aqui, ó, eu vou colocar... Rapaz, rapaz. É bem duro mesmo, viu? Aí, metadinha. Metade nós deixar aí, vamos... Nossa, é bom, hein? Dá para não rasgar o saquinho ali, bater a faca, né? Não, acho que eu não vou pôr tudo não, ó. Vou deixar um pedacinho aqui. Porque aí, depois, na hora de reduzir o molho, eu vou querer fazer tipo um glaze, né? Então, ó, ficar tudo dentro do suvide. No final, eu vou tirar esse caldo inteiro, dar uma reduzida boa e ficar pincelando por cima para dar aquela tostadora bacana. Então, aí, depois a gente vê se ficou muito doce ou não. Então, aqui a rapadura. E agora, a manteiguinha de garrafa aqui, ó. E aí, a nossa cervejinha. Vamos abrir. Não sei onde está meu abridor cervejeiro. Então, vamos do chique mamãe mesmo, que é aquele normal. Não, ó, cheiro é bom, hein? E aí, agora, sobe da cerveja. Olha aí, então, como ficou aqui. Nossa, o cheiro disso aqui vai estar sensacional. Nossa senhora. Então, vamos pegar ele e vamos selar bem para não vazar. Eu vou dar mais uma selada para garantir aqui que não abriu o saquinho, né? Então, agora aqui, ó, a gente dá uma misturadola boa aqui, uns temperos. Vou pegar bem a cerveja. Essa manteiguinha de garrafa. Cebola ou alho. Agora, vou para nadar. Vou abrir aqui. E colocar nosso javali para nadar aqui dentro. Tampa bem, então, porque eu vou deixar 85 graus e vou deixar 24 horas. Então, eu só vou comer isso amanhã. Então, eu tenho que deixar tampadinho, porque 85 graus evapora bem a água. Então, diminui muito o nível de água se você deixar aberto, porque evapora pra caramba. Ah, e se você quiser ver outro vídeo de javali, eu fiz picanha de javali também no seu vídeo. Então, ó, clica aqui. Agora é só esperar. Bom, pessoal, 24 horas depois. Então, vamos tirar nossa carninha para ver como é que ficou. Ah, e eu tive que trazer para cá, né? Porque eu tinha que colocar de cima do fogão e eu tinha que fazer comida. Vamos ver. Ah, vai estar quente a tampa, hein? Vamos desligar aqui. Pegar com cuidado aqui só o saquinho. Porque 85 graus é quente pra caramba. Nossa, olha aqui já o osso já desmanchando, eu acho. Se liga então aqui na ponta do osso. Nossa, imagina como tá esse caldinho aqui, mano, agora. E aí eu vou abrir ele, vou colocar na panela e aí a gente vai dar uma reduzida boa nele. Pra depois ficar passando por cima sem pincelando pra dar aquela tostadola boa. Nossa, tá dando fome. Então aqui, ó, já peguei uma panela. Nossa, é sério. Eu tô com medo que acho que desmanchou muito, tá muito molinho. Aqui, ó, o osso já saiu inteiro aqui. E aí eu vou abrir primeiro só a pontinha. Pra colocar o caldo aqui na panela. Nossa, o cheiro disso aqui tá bom, véi. Essa toda gordurinha aqui do javali. Mais aquela manteiguinha, cerveja. Tem que mexer aqui com muito cuidado, vou deixar aqui do lado. Agora, fogo. E agora, é só deixar, dar uma boa apurada aqui na panela. Já reduziu bem. Olha isso aqui. Ó, aqui já vou desligar. Nossa, imagina o sabor que não tá isso aqui. Rapaz, tô suando aqui, viu? Tá quente. Ficou acho que uns 20 e poucos minutos, viu? Aqui no fogo. Eu não esqueci de cronometrar. Agora, vamos tirar aqui o nosso javali. Só que dessa vez, como parece que tá muito molinho, eu não vou colocar na grelha. Eu vou colocar aqui na bandejinha de baixo, da flame. Só pra dar aquela tostadola boa. E aqui, só quero ver como é que eu vou fazer. Acho que eu vou rasgar o saquinho assim, ó. Escorregar ele, que eu acho que vai ficar melhor. Porque parece que tá muito molinho. Só aquela escorregadola boa. Nossa, o ossinho tá saindo aqui. Deixa eu colocar de bordo. Aqui já saiu tudo o osso. Nossa, olha a cor desse molinho. Vai dar pra ver aqui, deixa eu ver. Dá pra ver aqui, se não vai ficar. Tá muito bonito isso. E aqui a gente vai dar uma lambrecada boa. Ó, ficou bonito, hein? Nossa, ô, sério, tô salivando aqui. Vamos agora lá pra fora, pra dar aquela tostadola na flame. Tô aqui fora, então, já com a flame. Ih, tá meio quente, viu? Um pouquinho mais pra trás aqui. Não, ficou pronto o Miso Estúdio agora, dia 15 hoje, domingão. O pessoal perdeu o churras lá, que eu prometi pra eles. Mas vamos ver quando é que fica pronto. Só que a gente faz outro. Já tá bem quentinho aqui. Quentinho, muito quentinho. E aí vamos colocar, então, nosso javali aqui pra dar aquela tostadola. Ó. Nessa. Aqui, acho que vai ser jogo rápido. Tá vendo a borbulinha ali? Nessa, deixa eu até diminuir um pouco. Borbulhante. E aí, óbvio que eu trouxe mais molho pra cá. Nem 30 segundos aqui, ó. Já vamos puxar ele pra cá. Dá mais uma... Vamos ver uma brincadinha aqui, ó. Rapaz. Vamos puxar aqui. Nossa, olha isso. Aqui, ó. Mais um molhinho. Rapaz, eu acho que já deu, viu? Nossa, eu derrubei tudo aqui. Vou desligar. Ó. Ai, que tá pesado. Bora. Vamos levar lá pra dentro, isso. Então, antes de experimentar a nossa carne, vamos abrir uma cervejinha aqui, ó. Ó, a cor dela. É bonita, hein? Cheers. Nossa, é bem bom, velho. Nossa. Boa. Hum, geladinha. A amargor é bem levezinho. Adocicada. Acho que com um javali aqui, ou um porquinho também, ó. Vai bem bom isso. E agora, vamos experimentar, né? Olha. Deu uma casquinha aqui em cima. Ó, vamos ver se tá macio. Só puxando aqui, ó. Sente o drama. Ó. Nossa. Olha isso. Ah. Ó. Aqui o ossinho que já tava solto, né? O outro que também já tava solto. Nossa. Olha isso. Ó. Aqui o osso maior. Só puxar a carne pra cá. Nossa. Dá um ligo aqui. Ficou uma casquinha ali em cima do molho. Tostadinho. Ai, tá desmanchando. Eu tô saliva no molho. Me dá fome. Hum. 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 Nossa. Hum. Tá muito molhadinho. Nossa. Isso aqui ficou bom. Sério. Nossa. Hum. Olha. Tá desmanchando muito isso aqui. Hum. Ó. Esse molhinho. Nossa. Polinho, né? Pra harmonizar. Pegar o pedacinho aqui, ó. Da parte da gordura. Hum. Olha aqui, ó. A gordura. Aquela aqui não. Vai adianta de leve, né? Hum. 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 Esse aqui vai ficar um pouco salgado. Mas não ficou porque aquela hora caiu um pouquinho a mais. Então como a cerveja já tem a rapadura. E aí eu coloquei mais rapadura. Então equilibrou bem. E aí ele ficou um molhinho meio agridoce. Aí você tem um amarguinho ali do lúpulo. Bem suave, mas muito suave mesmo. Se quiser... Eita, caiu, ó. O pincel aqui. Caiu. Dá pra gente dar mais uma lambrecadola aqui, ó. Vamos ver como é que fica também. Com o molhinho por cima. Nossa. Hum. Hum. Sério. Imagina que todo o sabor da carne, de todos os ingredientes, tudo, tá aqui nesse molhinho reduzido. Rapaz. Nossa, dá vontade de parar de comer. Tá pingando, pingando. Eu já avali. Ele é mais suave do que o porco, eu acho. Pra mim eu tinha a impressão que ia ser mais forte o sabor, mas ele é mais suave. Bom pessoal, espero que tenham gostado desse teste. Faz essa receita porque ficou bem bom. Faz aí no Natal porque, ó. Hum. Vale a pena pro pessoal aí. Acho que vai curtir muito. Ficou desmanchando, desmanchando, meu. Você viu que é só puxar aquele desfio inteiro. A cerveja aqui com amargor, um pouquinho do doce pra mim combinar muito com o porco ou o javali que ainda é mais suave. E esse molhinho pra mim me surpreendeu muito. Faz aí. Se fizer, posta, marca a gente. Marca também a Black Princess. É nóis. Até o próximo vídeo. E é isso aí. E óbvio que eu vou acabar comendo aqui mais um pouquinho, né? Tchau. Ah, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho aqui pra receber notificação. Entra lá no meu Instagram, é arroba Bruno Mizoguchi. E é isso aí, eu vou comer. Tchau. Minha nossa senhora. Fazer um lanchinho disso aqui. Hum. Pegar, desfiar tudo, faz tipo um puller. Hum. Ó. Já sei o que vai ser a janta de hoje. Lanchinho. Só branra, né? Legenda por Sônia Ruberti